A ideia de criar o projeto Várzea Grande Mais Ação nasceu de um grupo de amigos, com o diretor da rádio Estação Várzea Grande FM, um dos idealizadores deste trabalho. Temos ali médicos, temos advogados, temos pessoal de salão de beleza, estética, e todo tipo de serviço nós prestamos nesses eventos. Quer dizer que vai dar beleza até a área da saúde, abrange tudo. Tudo, e também a parte jurídica. Nós temos seis meses já fazendo esta ação em Várzea Grande, e por média a gente faz um atendimento de 2.500 pessoas que passam nas ações. Quer dizer, muita gente. Muita gente. Aí nós já fizemos, temos todos marcados, tudo certinho, pelas contas nós já atendemos 10 mil pessoas. O Centro de Zoonoses de Várzea Grande contribui com a vacinação de animais, nos bairros onde são realizadas estas ações. Nós já atendemos muito bem, principalmente nas zonas mais periféricas. Nós temos uma ação anual também, que é o dia D, que chamamos ela da vacina antirrábica, animal, essa no geral. O comandante da Polícia Militar de Mato Grosso enfatiza a importância destas ações no policiamento e no apoio logístico. É um projeto que nasce da comunidade, para a comunidade. E a Polícia Militar, como um órgão de Estado e um órgão policial presente, próximo da sociedade, também faz parte, como parceiro, como colaborador. Nós participamos com exposições das nossas ações policiais, das nossas unidades, unidades especializadas como a Polícia Ambiental, que faz educação ambiental com as crianças, polícias especializadas como o BOPE, a ROTAM. A coordenadora do programa destaca o trabalho dos voluntários e faz uma convocação aos profissionais de saúde. De quem puder colaborar conosco, nós precisamos de médico para fazer atendimento para essas pessoas que estão lá na ponta, são famílias carentes e que precisam de um atendimento. O deputado Max Russe presidiu a sessão especial requerida por ele, para homenagear os integrantes e voluntários do projeto Varza Grande Mais Ação, que cresce a cada dia que passa. Pessoas que se predispõem a fazer esse serviço voluntário, a fazer essa participação, a fazer esse mutirão, a fazer esse atendimento com mais de 10 mil pessoas já atendidas, sem sombra de dúvidas, são pessoas que merecem ser reconhecidas pelo Parlamento Estadual, merecem essa moção e nada mais justo do que a Assembleia Legislativa valorizar com o instrumento que ela tem de valorizar homens e mulheres que contribuem com o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso e principalmente também com o município de Varza Grande. Obrigado. Obrigado.